O Virgem da piedade, tesouro de salvação, sois a esperança dos crentes, ó Mãe de consolação. Ó Virgem da piedade, divina Mãe de bondade, em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Em qualquer que seja o transe da vida do pecador, sois a estrela da piedade, misericórdia e amor. Ó Virgem da piedade, divina Mãe de bondade, em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Venha a voz, recorre, ó Virgem, despensadora do eterno. Venha a voz, recorre, ó Mãe de bondade, em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Ó Virgem da piedade, divina Mãe de bondade, em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Ó Virgem da piedade, libertadora divina, extrai-nos de todo mal, imaculada regina. Ó Virgem da piedade, divina Mãe de bondade, em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Em vosso nome, amigai-nos, na vida e na eternidade. Amigai-nos, na vida e na eternidade. Virgem da piedade, tesouro de salvação, sois a esperança dos crentes, ó Mãe de consolação. Ó Virgem da piedade, divina Mãe de bondade, em vosso nome abrigai-nos, na vida e na eternidade. Em vosso nome abrigai-nos, na vida e na eternidade, em qualquer que seja o transe da vida do pecador.